Oi! Cara de boi! Ultimamente eu tenho vivido uma coisa inédita na minha vida. Tá sobrando tempo! E se isso tá acontecendo com você também e aí na sua casa você tá procurando algo divertido pra fazer, eu vou te mostrar algumas ideias de como decorar a sua unha pra você já ir praticando. Então dá joinha nesse vídeo e compartilha com todo mundo que gosta de unha também. Então, vamos nessa! A primeira coisa que você vai precisar pra começar a decorar a sua unha ou pintar ou qualquer coisa é passar uma base antes. Ela vai proteger a sua unha e fazer com que dure mais tempo a sua decoração, né? Porque a gente não vai ter todo esse trabalho pra sair logo na primeira semana e já começar a descascar. Essa unha que eu tô aplicando, ela já é uma unha postiça, uma unha de fibra de vidro que eu ensinei como fazer aqui num dos últimos vídeos. E ela é maravilhosa porque o esmalte não sai nunca mesmo. Mas de qualquer maneira a gente passa a base. E aí eu vou passar esse esmalte aí que vocês estão vendo, que é o Partiu Balado da Vult em um pedacinho de esponja, gente. Esponja de lavar louça mesmo. Eu cortei um quadradinho ali, ó, e eu vou fazer um degradê. Então eu aplico na esponja ali e em cima eu vou fazer uma camada de Araras Online, que é da Impala. E lá no topo eu vou usar o Renda, da Risqué também. Então beleza, eu vou posicionar na unha de ladinho assim e vou jogando de um lado pro outro. Eu tenho que dar várias curvadinhas, não é necessariamente uma batidinha, sabe? E eu vou subindo e descendo um pouco a minha esponja pra gente tirar qualquer marcação entre uma cor e a outra. Aí eu vou passar um pouquinho de glitter em cima pra gente deixar um céu mais mágico, né? Agora eu vou pro branco puríssimo, você pode usar qualquer esmalte branco que você tenha. E eu vou com a parte de trás de qualquer pincel que seja mais redondo assim fazer várias bolinhas pra ficar no formato de nuvem. Essa decoração é muito fácil, né? Vocês esperavam que não seria tão fácil, mas ela é bem tranquila. E aí com um pincelzinho bem fininho eu começo a desenhar algumas estrelas, tá vendo? Ó, com a mão bem leve entre as nuvens e umas bolinhas. Porque é meio que, sabe, tipo, meio noite, meio dia, ou aquelas nuvens chuvosas de noite. Eu não sei, eu misturei as duas coisas ali. Mas esse é o resultado final da unha e fica muito bonitinho, com certeza. A próxima unha eu acho muito linda e primeiro eu já passei a base. Agora eu vou passar a cor areia da Vult. Eu já vou cuidando pra não borrar, né? Mas se vocês quiserem fazer no método convencional, também rola. Mas eu acho que fazer assim a decoração de unha é bem mais prático. Passo duas camadas do areia. E aí eu venho pro branco puríssimo. E eu vou fazer dois tracinhos. E aí em volta eu vou fazer algo como se fossem folhinhas, sabe? Então eu venho trazendo as folhas. E aquela outra parte é o caule. Esse meu esmalte tá mais velho. Mais velho que não sei o quê. Aí tá duro. Aí eu vou usar esse esmalte verde da época da Copa do Mundo. Na época que a gente acreditava nesse país saindo. Que é o verde. Vai Brasil! Uou! É isso aí. A mesma coisa que eu fiz com o esmalte branco eu vou fazer com esse verde. Só que pro outro lado. Então eu vou desenhar outra plantinha com outra folhinha igual. É uma decoração bem tranquila. Não dá muito trabalho. Só usou um pincelzinho. Beleza! Temos duas plantinhas. Ficou muito bonitinho. Agora é só esperar secar a top coat por cima pra deixar tudo bem brilhoso e bonito. Pra essa decoração eu vou usar um rosinha bem bebezinho, bem pastel. Que é o astral da Risqué. E eu vou aplicar em toda a unha que já levou a base. Que a base, gente, ela ajuda a deixar a unha mais reta também. Mais plana. Então assenta melhor o esmalte. Não fica com muitos relevos. Faço duas camadas desse esmalte também. Espero dar uma secadinha. Lá no topo eu vou fazer como se fosse o formato de um olho. Mas não precisa ficar muito reto não. Porque depois a gente vai contornar. Aí eu volto de novo pra um azulão. Que vai ser a cor do olho. E eu vou fazer uma bolinha com a bundinha do pincel ali em cima. Então por enquanto parece que tem um ovo azul em cima. Mas é isso aí mesmo. Eu vou vir com esmalte preto. E aí eu vou contornando. Fazendo o formato de um olho. Trago tentando puxar uma linha única. Com os cílios pra baixo. Aí eu comprimento. Você vai ver como é que você prefere. Faço essa bolinha também no meio do olho. E é uma unha meio doida. Mas eu sei que tem gente que gosta. Tipo eu. Embaixo eu fiz mais um detalhe também. Porque com vontade de fazer. Aí eu fiz umas bolinhas. Fiz um risco. Mas você pode ficar só no olho mesmo. É porque né. A gente gosta de decoração. Sobrou espaço. Tamo decorando. A próxima decoração eu vou passar um esmalte bem branquinho. Cremoso. Que é o Socialite da Impala. Aí você pode gente. Variando né. A cor que vocês tem em casa. Eu passo duas camadas ali na unha. Aí eu venho para um vermelho. Um red. E com a bundinha do pincel. Eu vou fazer um formato. Como se fosse um coração humano. Sabe. Tipo um morango. Porque é pra ser um morango mesmo. E aí ele é um pouquinho mais grosso em cima. E eu dou uma afinada na parte de baixo. Mas não é tipo aquela super afinada não. É isso que eu tô fazendo. Vocês estão vendo que eu tô usando direto. Só a parte de trás do pincel. Aí com o esmalte branco. Eu vou fazer as sementinhas. Porque embora as sementinhas sejam pretas. Eu resolvi fazer branco. Porque eu acho que fica mais delicadinho. Mas aí você que sabe também. Isso que é algo mais realista. Peguei um verde escuro. Que na filmagem parece quase preto. Mas eu juro pra você que era um verde. E aí eu desenho as folhinhas. Top coat por cima. E tana. Gente ficou muito bonitinho. Eu fiz depois na mão inteira da minha sogra. Olha o empenho né. Mas é porque ela gostou. E eu falei. Vamos fazer também. Porque é muito fofo. Acabou. Tchau.